RTP Internacional, RTP África, RTP 1-Butsal e no ano de estreia está no play-off do Sport Lisboa e Benfica. O Benfica... André Coelho... André Coelho vai para o Livre, dá para Rubinho, jogada estudada, ainda o remate e o golo... Benfica... Jogada de laboratório e André Coelho a inaugurar o marcador em Ponto de Soura. Bem, ficou desguarnecida, destruturada pela primeira vez a defesa do... Aqui estamos a ver um momento em que eles chocam-o com o outro. Sim, e o Marinho botou o braço. E aqui o golo, repare-se, o Benfica a conseguir destabilizar e desorganizar defensivamente o elétrico condessor. O mais importante é o lance do golo, que é esse que temos que comentar. O lançamento, a reposição é para o Benfica. Cheguinha. Cooperação de Ney, atenção, o elétrico, golo... Elétrico do Ponto de Soura, empata a partida. Enro de Cheguinha, pressão alta, a surtir efeito e o remate é de Ruivás. Ou para o elétrico, ou para o Benfica. Muito bem, portanto, o elétrico, não só a voltar ao sistema de pressão no meio-campo alcancido, a dificultar o Benfica na posse de bola, e depois a finalização, o guarda-rede sai-se muito bem, e a colocação da bola no canto certo, no momento certo, quase ao nível do ombro, que é muito difícil para o guarda-rede poder apanhar esta bola. O Wendel ficou tocado, atenção, fora do campo o Benfica vai com muito perigo, e eu parece-me que há falta, há falta... Eu parece-me que há falta de vermelho para Marinho. Com tapé livre, perigoso para a equipa do Benfica, o remate de defesa, ainda insiste, pita o remate, e André Coelho a avisar. Benfica! Golo do Benfica! André Coelho a colocar, a recolocar a equipa benfiquista na frente do marcador. André Coelho no livre, com a equipa adversária reduzida a menos um jogador, e repara-se depois o remate do André Coelho na recarga, e o elétrico agora volta a ter, pode voltar a ter os quatro jogadores de campo, mais o guarda-redes. Guarda-redes formado no Benfica, atenção, o remate, grande golo! É um grande golo! Marca o elétrico, o confessor, e empata a partida! 2 a 2, e isto promete Naná. Sim, é verdade, o equipa elétrico está a fazer o jogo que gosta, está com um pachinho na água, como se soube a dizer, este pivô é muito bom, muito bom pivô, está a dar muito trabalho, aqui parece-me que o Rafael Enem não devia sair marcar pelas costas do pivô. Dentro da área, o fixo tem que marcar na frente do pivô, embora o pivô possa não ter permitido que Enem ganhe a disposição. 1 a 47 para o final. O remate, quase marca a repel, o remate golo! Elétrico, 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 faz 3 a 2 frente ao Benfica. Muita calma, pede-se no banco da equipa do Benfica, e grande festa do lado contrário, o elétrico, o pontessor com emoção no banco dos suplentes, vence o Benfica com surpresa por 3 a 2. É uma jogada em que, defensivamente, o Benfica dá outra vez algum espaço, desequilíbrio do jogador benfiquista, e depois os abraços no banco dos suplentes. 3 a 2. Benfica, quitó, mete o Brasileiro back on. Bruno Coelho, frente a frente com back on. Bruno Coelho, por norma, coloca a bola no canto inferior esquerdo do guarda-redes. Vamos ver se este respeito a este tipo de marcação do nível, mas, com certeza, a técnica do elétrico fez o palco neste jogo, e o normal é o Bruno Coelho colocar a bola no lado esquerdo do guarda-redes por baixo. Benfica pode empatar a 4 segundos do final da primeira parte. Bruno Coelho, com back on. Bruno Coelho, a retira... Golo! Benfica! Bruno Coelho, na transformação de um livre-direto, a bater back on, e o jogo vai empatado, 3 a 3 para o intervalo. Mérito do Benfica, mas também de mérito neste caso do elétrico, porque a falta é feita de forma requisitada, e o Benfica pode ser mérito de ter concisado, não é? É um grande livro do Bruno, e o Bruno a soltar, neste caso, o bola do lado direito do guarda-redes, a variar o lado, voltou por baixo e aí enganou o guarda-redes, e fez um bom golo, e a soltar aqui, se calhar, os resultados justos entre o balo, por este 3. O primeiro golo de Bruno Coelho neste jogo, 3 a 3, ali alguns nervos à... tem, para Pina, o Lede, aí está ele, para Renan Fuso, vai perder a antecipação da equipa do Benfica, vai ser o remate de André Coelho, dá para Fernandinho e André Coelho, bem jogado o golo! Benfica! Miguel Ângelo, a fazer o 4 a 3, ou se preferir o 3 a 4, Miguel Ângelo, a marcar numa bela jogada da equipa do Benfica. Na restrição vai dar para ver a quantidade de oportunidades de remate que o Benfica teve e que não fez, e que olhava, 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 até que surgiram o Nelson Coelho, só que lhe faz o golo. Podemos voltar a dar restrição do golo, vamos ver, construir jogadas, jogadas coletivas, que estão, que estão, que estão, que estão habituados, Bola vem para o guarda-redes do Benfica, está. O DREC Correia. Fernandinho, o remate e o golo! Fernandinho faz o 3 a 5 pela equipa do Benfica. Então, um golo, um golo de experiência, de experiência do que usou o Fernandinho. O guarda-redes é mal batido, ponto. O guarda-redes tem que estar preocupado inicialmente com o seu posto, com o seu primeiro posto, mas, neste caso, o guarda-redes ficou mais, ficou o Diogo, que já fosse, aí de ter também o segundo posto, e, desgordesceu o primeiro posto. E Fernandinho, com a experiência que tem, procura de um resultado que está bravo. Mais um jogador jovem, Alexandre Pratos, também está em campo, número 8. São jovens com menos de 25 anos. E é um jogador daqui da casa, formado aqui. Atenção a Ney, e o remate e o golo! Eléctrico! Num jogo elétrico, marca Ney para a equipa da casa, e reduz a desvantagem para 4-5. 5-4, se preferimos. Ney a marcar, e coloca outra vez, incerteza contra o vencedor do jogo. A recuperação em André Coelho, e depois, grande trabalho de Ney. O pé direito, Ney é o melhor pé, com o elétrico a jogar com os jovens da casa. Com 3 minutos com menos de 20 anos. A guarda-redes, e dois gols de campo. Ito Ferreira dá descanso, e a saída. Para Tolga, Tolga para Tiago Burrito. Tiago Burrito, de novo para Tolga. Boa troca de bola agora do Benfica, recuperação do Endel. De novo, Emni, pode marcar o Benfica, o remato de golo. Fernandinho, o melhor marcador do campeonato. Eu diria que, se não fechou o jogo, ficou o Benfica agora mais confortável. Vantagem de dois golos. Fernandinho, também ele a bizarro na partida. Não tem que ter agora nem o Tito Ferreira em campo. Tirou o jogador, penso que vai ser que vai ser o valor avançado. Este golo vem só precipitar um pouco a decisão do Equipol em jogar com guarda-redes avançado. Dizer que me pareceu a mim, na cara, a vigilância elétrica. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto